Fala galera, tudo bem com vocês? Anderson Santos aqui do Dicas Cartola e hoje trazendo um vídeo de dicas para a sexta rodada dos estaduais dentro do Rei do Pitaco, o Fantasy Game de Ligas e Tiro Curto. Para você que não conhece o Rei do Pitaco, tem uma série de links aqui embaixo na descrição do vídeo ensinando como jogar o Rei do Pitaco, como baixar o aplicativo do Rei do Pitaco, como que você pode ganhar um crédito, um bônus de 10 reais para você poder utilizar no Rei do Pitaco e outras coisas mais, também tem um link no nosso grupo do Telegram onde a gente passa algumas dicas, algumas informações, a gente troca ideia com todos os nossos seguidores através lá do nosso grupo. Então vamos lá para o nosso vídeo de dicas para essa sexta rodada dos estaduais dentro do Rei do Pitaco lembrando sempre que nós ainda não temos os jogos do Campeonato Paulista disponíveis apenas, por enquanto, apenas Corinthians e Mirassol. Qualquer novidade a gente vai falando ao longo do dia nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter segue lá, o link também está aqui na descrição do nosso vídeo. Então vamos lá para as dicas da sexta rodada dos estaduais dentro do Rei do Pitaco Bem, deixa eu pegar aqui minhas anotações, vamos começar então, gente vamos fazer aquele mesmo esquema que a gente tem feito nos últimos vídeos e dicas aqui do nosso canal primeiro a gente faz uma rápida análise sobre os jogos da rodada esses próximos jogos que estão disponíveis dentro do Rei do Pitaco e depois a gente vai passar ali um a um jogadores para você poder escalar numa liga dobronada e também numa liga de tiro curto grande, tá? Então nosso vídeo é dividido em três partes se você quiser arrastar esse vídeo só para ver a parte de liga grande você arrasta na barrinha aqui embaixo só dicas para dobronada também tem aqui embaixo ou então se você quer acompanhar todo o vídeo que eu sempre recomendo para você pegar todas as partes é só continuar assistindo aqui a partir dessa parte, tá? vamos lá então, gente, deixa eu abrir aqui os jogos da rodada para a gente fazer uma análise dessa rodada aí não tem todos os jogos disponíveis mas tem alguns jogos bem interessantes para a gente ficar de olho lembrando sempre que o mercado do Rei do Pitaco fecha nesta terça-feira às 17h50, às 10h para as 6h da tarde então tem pouquíssimo tempo aí para a gente escalar nosso time para a gente conseguir estudar porque tem jogos disponíveis até na quinta-feira então pode acontecer, a gente saber as prováveis escalações de Grêmio e São José apenas na quinta-feira tá? então vamos lá então começar aqui pelo primeiro jogo aqui o jogo das 18h dessa terça-feira Boa Vista e Fluminense o Boa Vista tem uma campanha muito irregular é a equipe que menos finaliza por jogo é a equipe que menos faz desarmes no Campeonato Carioca é a equipe que tem menos posse de bola então é uma equipe muito frágil, muito frágil mesmo para quem pôde acompanhar em alguns jogos do Campeonato Carioca viu que o desempenho da equipe é muito abaixo de esperado e o Fluminense vem evoluindo jogo após jogo ele começou mal o Campeonato Carioca mas está evoluindo os jovens, os garotos da base do Fluminense têm jogado bem o único jogo que o Fluminense não teve superioridade dos principais scouts no Campeonato Carioca foi contra o Flamengo o Flamengo que é o principal time do futebol carioca atual campeão brasileiro então é um time que tem um plantel ali mais reforçado e o Fluminense só não teve superioridade numérica contra os seus adversários no Campeonato Carioca dos principais scouts contra o Flamengo e foi muito bem nos jogos sempre teve mais posse de bola o time tem melhorado muito, muito e já vem de dois SG seguidos um contra o Flamengo no Fla-Flu e outro contra o Bangu nesse jogo aqui eu vejo que o Fluminense é favorito sim, a marcar gols e também segurar SG é um jogo bem interessante até porque o Boa Vista é uma equipe que tem oscilado bastante e é uma das equipes que eu vejo que vai lutar para não ser rebaixado no Campeonato Carioca Vasco e Macaé Macaé é o lanterna do Campeonato Carioca tem apenas um gol marcado em cinco jogos esse gol foi marcado de pênalti é uma equipe que tem muita dificuldade para criar oportunidade de gol então lanterna, apenas um gol, um gol de pênalti então aqui você já vê que o Vasco tem uma leve vantagem para segurar SG nessa rodada e também tem uma observação aqui com o Macaé é a equipe que mais comete faltas do Campeonato Carioca e aí eu vou explicar o porquê que eu levantei esse ponto aqui para trazer para vocês o Vasco a tendência é que continue com jovens em campo então vai continuar com o MT vai continuar com o Gabriel Peck vai continuar com outros jogadores ali que são alvo da marcação do time adversário eles sofrem bastante falta então o Vasco acho que vai investir muito nesses jovens que são garotos habilidosos garotos ali com muita técnica então tem o Gabriel Peck tem o Caio Tenório também que pode jogar né e o João Laranjeira também que é um cara interessante para a gente poder ficar de olho e o Vasco é o único time grande do Rio de Janeiro que ainda não venceu e levou gols em todos os jogos trouxe esses principais pontos aqui mas para ilustrar mais ou menos para vocês que eu vejo que o Vasco é favorito nesse jogo contra o Macaé o Macaé é uma equipe muito frágil como eu comentei para vocês e eu vejo que o Vasco é favorito contra esse jogo aí contra o Macaé para segurar SG e também para marcar gols acho que o Vasco é favorito para vencer e segurar SG tendo em vista que o adversário é muito frágil muito frágil mesmo e tem muita dificuldade para criar oportunidade de gol então acho que o Vasco é favorito nesse jogo contra o Lanterna Macaé que todo mundo está passando o carro em cima do Macaé nesse campeonato carioca o clássico né Botafogo e Flamengo nessa próxima quarta-feira às 9h35 da noite o Botafogo é o único invicto no campeonato carioca junto com o Madureira e o Volta Redonda os três times invictos ainda não perderam nesse campeonato carioca tem a melhor defesa e tem um ataque que tem um aproveitamento muito baixo em finalizações o Botafogo ele levou apenas um gol no campeonato carioca que foi no clássico contra o Vasco da Gama nos outros jogos passou em branco SG conquistados inclusive teve gente que escalou a zaga do Botafogo que se deu muito bem no rei do pitaco eu se não me engano acho que coloquei também em um dos meus times na liga de um real uma zaga do Botafogo e acabei me dando bem o Botafogo conseguiu segurar SG aliás foi um jogo acho que o Jonathan lateral direito pontuou bem mesmo sem SG ele fez mais de 10 pontos com falta sofrida, com desarme, por aí vai o Botafogo tem um aproveitamento muito baixo em finalização é um dos times que mais cria chance de gol mas tem um aproveitamento muito baixo no campeonato carioca a pontaria do Botafogo é muito ruim muito ruim mesmo e aí vai pegar o Flamengo que disparado é o melhor time do campeonato carioca aos poucos ainda vai colocando seus principais titulares para poder jogar na rodada passada já entraram o Vitinho já entrou o Pedro, já entrou o Léo Pereira você viu que esse time já começou a se encorpar um pouquinho mais aí você vai ver os scouts ali do time o time começou a produzir mais ainda só com esses três jogadores aí eu vejo que o Flamengo é favorito com esse clássico contra o Botafogo o Botafogo que fez um clássico ok contra o Vasco da Gama não dava para a gente esperar muita coisa no clássico de duas equipes que estão sendo montadas principalmente visando a série B então esse campeonato carioca, Copa do Brasil é muito mais para treinar a equipe, para entrosar, para conhecer os jogadores e o Flamengo, cara, você vê que o Flamengo ali mesmo com o time de juniores vem jogando bem vem nadando entre aspas de braçada no campeonato carioca e aí você vê que esse time só com as entradas de Pedro, Vitinho e Léo Pereira já deu um up e aí eu vejo que contra o Botafogo é favorito também a vencer essa partida o clássico carioca aí vamos para o campeonato gaúcho internacional e Caxias é um jogo bem interessante esse jogo aqui, cara o Caxias é o segundo colocado é o único invicto do campeonato gaúcho junto com o Grêmio mas o Caxias ele venceu as equipes ali que estão na metade da tabela para a parte de baixo então é uma equipe que, cuidado ali na hora da gente analisar esse jogo com o Caxias internacional o Caxias está a segunda melhor defesa do campeonato gaúcho três gols sofridos em quatro jogos é um time que tem um sistema de marcação bem interessante ele mescla bastante às vezes ele marca todo no campo de defesa ele recua todo no campo de defesa em alguns momentos ele sobe a marcação marcando a saída de bola lá em cima e ele consegue fazer alguns desarmes no campo de ataque então toma cuidado ali até porque o Internacional na última rodada não fez uma boa apresentação a gente esperava muito desse Inter na estreia do Juan Carlos Amires no comando do time mas foi um time muito burocrático uma equipe que fez um gol numa jogada ali não tão trabalhada um cruzamento na área que o Marcos Guilherme aproveitou cruzamento que passou por toda a área e o Inter criou oportunidade de gol mas achei que foi bem pobre bem pobre mesmo esperava muito mais do time do Inter vários jogadores ali que a gente escalou no Rio do Pitaco não desempenharam tão bem quanto a gente esperava e vai pegar um adversário que é mais cascudinho acho que não vai ser um jogo tão fácil não a maioria dos gols do Caxias são de bola parada que é um item aí que a gente viu que o Internacional tem dificuldade no Campeonato Gaúcho e também no Campeonato Brasileiro também sofreu um pouco com isso e agora a gente vai falar um pouquinho do Inter já tem dois SGs no Campeonato Gaúcho um contra o Juventude num clássico aliás um clássico muito movimentado que o Juventude criou diversas oportunidades de gol deu muito trabalho pro sistema defensivo do Inter e o outro SG contra o Lanterna Novo Hamburgo então esse SG não conta muito o SG que eu olho ali com bons olhos foi esse contra o Juventude porque o Juventude criou muitas oportunidades de gol e o time venceu jogando mal contra o Hamburgo que nem eu falei, tem informação mas o Internacional também levou muitos gols no Campeonato Gaúcho então é um sistema defensivo que não dá pra confiar tanto e o ofensivo ali tá bem tá bem, tá marcando gols em todos os jogos então o Inter é favorita a marcar gols mas o SG tem um pé um pouco atrás ali até porque o Caxias é um time que tem uma jogada de bola parada bem interessante Juventude Grêmio, clássico o Juventude tá mal no Campeonato Gaúcho tá se preparando principalmente pra Série A depois que perdeu vários jogadores inclusive o Breno Lopes que tá no Palmeiras o Renato Cajá que tá no Ferroviário e tá jogando bem então você vê ali que Juventude Grêmio é um clássico que eu vejo que vai ser bem disputado bem disputado mesmo a única vitória do Juventude foi contra o Lanterna Novo Hamburgo são três derrotas e uma vitória até o momento no Campeonato Gaúcho é um time que tem uma bola parada muito perigosa muito perigosa levou muito perigo principalmente o jogo contra o Internacional pra você que não assistiu o jogo então não viu nem os melhores momentos aconselho você depois desse vídeo aqui assistir pra você entender e conhecer até um pouquinho mais os pontos fortes e fracos desse Juventude mesmo ali no VTzinho de cinco minutos você consegue ver alguns lances capitais ali pra você entender melhor como que essa equipe joga é uma equipe perigosa principalmente no ponta direita na hora que fugiu o nome é um cara bem interessante também habilidoso vai pra cima no um contra um cria muitas dificuldades sistema defensivo da equipe adversária já o Grêmio o Grêmio vem evoluindo muito nessa temporada principalmente depois da final da Copa do Brasil contra o Palmeiras na qual foi derrotado perdeu o título e a partir dali o time virou a chave na Copa Libertadores jogou bem fez 6x1 uma equipe que me chamou muita atenção porque fez gol e continua indo pra cima e no Campeonato Gaúcho mesmo com os jovens vem jogando bem e os jovens tem correspondido muito bem aí tem não só o Ferreirinha com o mais conhecido mas tem o Wanderson tem o atacante agora o Guilherme Azevedo também que tem jogado bem tem outros jovens também que tem desempenhado muito bem dentro do Rio do Pitaco no Campeonato Gaúcho dos estaduais então o time que tem jogado muito bem apenas 3 gols sofridos em 5 jogos então um número bem interessante pra um time que tá bem reserva muitos jovens em campo tem o segundo melhor ataque do Campeonato Gaúcho e tem um detalhezinho aqui dos 10 gols marcados pelo Grêmio no Campeonato Gaúcho 3 foram de pênalti e os 3 cobrados por 3 jogadores diferentes então você vê que o Grêmio não tem um batedor oficial de pênalti ainda nesse time com os jovens essa equipe mesclada do Grêmio mas você vê que tem é bem diversificado então já tem gente perguntando quem bate pênalti no Grêmio pra mim aí também no Twitter também no Instagram a gente responde cara não tem ainda um batedor oficial a gente sabe que é o Lucas Silva mas como o Grêmio tá jogando com equipe mesclada com jovens muito jovens em campo eles tão se revezando então não dá pra gente saber quem é o batedor oficial de pênalti do Grêmio pode ser o Lucas Silva pode ser o Guilherme Azevedo e pode ser o outro garoto também que agora me fugiu o nome o Lucas alguma coisinha que agora peço desculpas que eu não lembro e aí o último jogo é o Campeonato Paulista né apareceu um jogo aí de última hora no Rei do Pitaco Mirassol e Corinthians uma equipe que tem desempenhos bem parecidos dentro do Campeonato Paulista mas o que me surpreende mais é o Mirassol porque é uma equipe de Série C do Campeonato Paulista e tem dado trabalho pros grandes dentro do Campeonato pra quem acompanhou Mirassol e Red Bull Bragantino dentro da Copa do Brasil viu que o Mirassol criou muitas dificuldades para o Red Bull Bragantino e o Bragantino só se classificou pra próxima fase da Copa do Brasil porque empatou porque estava perdendo e só se classificou com a base do empate aí ficou mais difícil pro Mirassol que tinha que fazer dois gols dois gols não tinha que desempatar o jogo pra poder avançar pra próxima fase da Copa do Brasil e estava um jogo bem disputado um jogo bem legal pra quem assistiu viu que foi um jogo bem legal bem movimentado dos dois lados eu vejo que vai ser um jogo bem equilibrado um jogo pra empate difícil apontar um favorito a vitória pra esse jogo até porque o Corinthians perdeu o Matheus Vital o principal jogador da equipe que mais finaliza mais cria chance de gol pra equipe que mais dá passe pra finalização e o Corinthians perdeu esse jogador que estava em alta então eu acho que o Corinthians perde muito até porque o Cazares está em baixa e o Otero praticamente não é um cara que cria jogadas é um cara da bola parada ele só faz isso só chutar só chutar pro gol e bate falta é isso o Otero é isso dentro da equipe do Corinthians então eu vejo que vai ser um jogo bem equilibrado difícil você apontar um favoritismo pra qualquer um dos dois lados o Mirassol é o segundo time que mais finaliza pra gol tem esse detalhe aqui que chama bastante atenção não é Palmeiras não é Corinthians não é São Paulo não é Santos é o Mirassol é o time que mais finaliza pra gol dentro do Campeonato Paulista e eu vejo que vai ser um jogo bem equilibrado difícil você apontar um favorito nesses dois lados aí do Campeonato Paulista então aqui gente aqui é uma rápida análise que eu fiz aqui dos jogos disponíveis dentro do Rio do Pitaco agora a gente vai dar dicas aqui pra você poder escalar numa liga dobronada dentro do Rio do Pitaco algumas boas opções pra você poder escalar e ganhar uma graninha ali lembrando sempre que dobronada você não precisa fazer a maior pontuação você só precisa tá ali na metade da tabela pra cima que você ganha a mesma quantidade de dinheiro que o primeiro colocado nessa sala então se você tá em primeiro ou vigésimo terceiro vocês vão ganhar o mesmo valor o mesmo valor daquilo que foi investido se você investiu cinco você vai ganhar dez inclusive a gente tem um vídeo explicando como que funcionam as salas dentro do Rio do Pitaco é muito interessante convido todos vocês a assistirem aí depois desse vídeo aqui pra vocês aprenderem como jogar em cada sala dentro do Rio do Pitaco e qual estratégia levar utilizar dentro dessas salas vamos lá então como aqui dar algumas algumas dicas aqui pra vocês aí dentro de uma sala dobronada do Rio do Pitaco que é muito parecido com uma liga clássica do Cartola pra quem joga Cartola goleiro temos o Breno goleiro do Grêmio tem nossa ele tá jogando muito tá jogando muito na última rodada ele fez se eu não me engano cinco defesas simples fechou o gol era pro Grêmio ter empatado então ter até perdido o jogo mas ele fechou o gol goleiro bem seguro que tem chamado muita atenção dentro do campeonato gaúcho o Grêmio que tá procurando um goleiro pra substituir o Vanderlei e o Paulo Vítor mas o Breno tem se destacado muito bem né então ele fez duas defesas contra o Novo Hamburgo seis defesas se eu não me engano aqui contra o São José então goleiro que tem jogado muito bem muito bem no campeonato gaúcho é um goleiro que mesmo sem SG ele tá conseguindo pontuar mesmo se ele não conseguiu SG ele tá pontuando muito bem com defesa simples significa que a bola tá chegando no gol do Grêmio então isso é bom pra gente que joga fantasy game que o goleiro vai pontuando ali mas sempre somando pontinhos é temos o Lucão do Vasco que é um goleiro mais pra SG mesmo tá mais pra SG o Macaé é um dos piores times do campeonato carioca tem um aproveitamento e finalização muito ruim muito ruim mas finaliza pra gol e o Lucão pode ser uma opção interessante ali pensando em SG e outro goleiro interessante que eu vejo pra 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 uma liga dobronada é o Marcos Felipe goleiro do Fluminense eu acho que é uma ótima opção também pra essa rodada um goleiro seguro tá ali sempre fazendo defesa simples todo jogo também tem pontuado com falta simples falta sofrida não é uma novidade mas é um goleiro que tá pontuando sempre todos os jogos aí com falta sofrida pra quem lembra dele no Cartola também no Redo Pitaco na temporada passada ele pontuava também com falta sofrida sempre em jogadas de bola parada é é um goleiro que sofre muito contato então pode ser um goleiro interessante pra essa rodada contra o Boa Vista repito uma equipe que também vai muito mal na parte da finalização dentro do campeonato carioca eu separei esses três nomes aqui de goleiros eu vejo que são bem interessantes pra uma liga dobronada dentro dessa rodada do Redo Pitaco aí laterais pra uma dobronada temos nomes interessantes aqui que podem ser aplicados em qualquer tipo de liga qualquer tipo de liga temos o Matheusinho do Flamengo seis assistentes pra finalização do campeonato carioca duas assistentes pra gol quatro desarmes por jogo quatro desarmes por jogo um cara que tá atuando muito tá indo muito bem dentro desse campeonato carioca pra mim um dos grandes destaques desse campeonato é uma boa opção pra lateral aí tem o Igor Julião lateral do Fluminense ele não aparece como provável aqui porque ele virou dúvida porque o Calegari pode voltar nessa rodada mas o Igor Julião tem jogado muito bem na primeira rodada se não me engano dentro da rede de pitaco ele fez gol contra o Clássico contra o Flamengo ele deu assistência no outro jogo ele tem jogado muito bem do Fluminense muito ofensivo então ter participado de jogadas de ataque do Fluminense pode ser uma boa opção pra uma liga dobronada tem também o Danilo Barcelos do lateral do Fluminense outro lateral do Fluminense que é uma boa porque ele tem sido o cara da bola parada bola parada lateral escanteio então ele tem cobrado pode ser uma opção interessante até porque alguns titulares do Fluminense tem a tendência que voltem pra essa rodada do Campeonato Carioca até pra ganhar ritmo pra ganhar tempo de jogo então são jogadores ali interessantes pra essa rodada o Caligari também caso ele apareça ele surge também como uma boa opção pra quem lembra dele do Campeonato Carioca do Campeonato Brasileiro era um cara que teve uma média aí quando ele tava em alta quando ele tava com fôlego entre aspas ele tinha uma média de 4 desarmes por jogo no Campeonato Brasileiro depois ele caiu bastante uma média de 1 desarme por jogo mas eu vejo que foi muito pela sequência de jogos que ele teve uma sequência muito alta ele também se lesionou mas os laterais do Fluminense são uma boa pra essa rodada tem outro nome aqui bem interessante que é o Rodinei Rodinei lateral do Inter cara ele tá muito ofensivo muito ofensivo participando das jogadas de construção de ataque do Internacional tem 4 assistências tem 4 assistências pra finalizar tem 2 assistências pra gol 4 assistências pra finalização tem cruzado bem aproveitamento em cruzamento está muito bom e ele tem aproveitado bastante essas oportunidades nesse início de campeonatos estaduais então o Rodinei pode ser uma boa opção tem um jogo favorável pra ele contra o Caxias eu acho que o Caxias ele cede bastante espaço no lado esquerdo de zaga e o Rodinei tem aproveitado muito bem esses espaços que os adversários estão oferecendo pra ele inclusive ele tem duas assistências numa rodada do Campeonato Gaúcho porque ele teve muito espaço pra ir pro campo de ataque então o Rodinei aparece sim com uma boa opção pra lateral nessa rodada eu vou colocar aqui na prévia dos meus times aqui numa dobronada Rodinei e Mateuzinho dois laterais bem ofensivos aí pensando em scouts bem mais ofensivos além de SG nessa rodada e desarme também o Wanderson também aparece com uma boa opção ele aparece também acabei esquecendo de falar dele aqui mas aparece com uma boa opção também mas ele tem um clássico um clássico regional contra o Juventude que eu vejo que não vai ser tão fácil não consigo ver tanto favoritismo em SG do Grêmio porque é um clássico que o Juventude cresce e sempre dá trabalho pro Grêmio no ano passado teve a Copa do Brasil o Juventude não conseguiu fazer gols contra o Grêmio até porque tinha uma série de jogadores que não podiam jogar na Copa do Brasil porque jogaram em outras equipes mas é um jogo difícil é um clássico não consigo cravar o SG do Grêmio mas por exemplo o Breno eu acho que ele vai fazer defesas até porque o Juventude cede muitas defesas pra goleiros então eu tô apostando muito mais nisso na defesa e não ali também pelo lado do Vanderson que é um lateral muito ofensivo mas eu não consigo ver que ele ia fazer tanto desarme nesse jogo pontuar contra os scouts zagueiros 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 tem boas opções pra essa rodada de zagueiros temos o trio de zaga do Corinthians o Gil o Jamerson e o Bruno Mendes são três zagueiros aí o Bruno Mendes deve jogar de lateral nessa rodada ainda tá em dúvida se ele vai jogar como lateral ou não aqui dentro do pitaco mas ele pode entrar como lateral ali improvisado os três combinados eles tem uma média de dois zames por jogo então eu vejo que são três três defensores muito bons pra essa rodada principalmente o Gil e o Jamerson o Gil se eu não me engano é um zagueiro com mais exame no campeonato paulista se eu não me engano é um zagueiro com mais exame no campeonato paulista é uma boa opção pra essa rodada e aí tem outros três zagueiros bem interessantes pra essa rodada pra uma dobronada pode ser o Vitor Cuesta é um zagueiro que tá apontando com outros scouts ele e o Zé Gabriel os zagueiros estão apontando com outros scouts com finalização com falta sofrida com interceptação e o Cuesta também tá ganhando tá ganhando espaço pelo lado esquerdo subindo como se fosse um lateral também pro campo de ataque então também pode ser uma boa opção zagueiros que pontuam com outros scouts é uma boa e tem o Nino o Nino pra quem não lembra no campeonato brasileiro na temporada passada tinha uma média de dois zames por jogo o Fluminense tem chance desse jeito nessa rodada e o Nino aparece com uma boa opção também não só como desarme mas também com jogada de bola parada Nino zagueiro do Fluminense também pode ser uma boa opção pra essa rodada vamos lá pra meias meias tem cara tem nome pra caramba pra meia tem nomes interessantes pra essa rodada o principal que eu mapeei aqui é o Gabriel Peck do Vasco é o terceiro jogador que mais finaliza no campeonato carioca já tem dois gols é o sexto jogador do carioca o primeiro do Vasco com mais assistências pra finalização que é isso é o cara que dá o último passe ali pra um cara que finaliza pra gol então o cara que tá criando muito dentro do Rio do Pitaco o cara que tem a melhor média dos meias do Rio do Pitaco nos estaduais ele é o que mais se destaca dentro do campeonato carioca e ele também se destaca também com desarme então o meia que você vê que pontua com vários scouts dentro do campeonato carioca o Gabriel Peck pode ser sim uma boa opção ali pra uma liga dobronada dentro do Rio do Pitaco temos o Michel Araújo também do Fluminense é um cara que tem crescido dentro do time do Fluminense tem voltado a ganhar minutos vai enfrentar o Boa Vista que é o adversário que mais comete faltas no campeonato carioca e a gente lembra que o Michel Araújo é um cara que pontua muito bem com faltas sofridas com finalização é um cara que entra na área do time adversário também pode ser uma boa pra uma dobronada pra essa rodada temos também deixa eu até abrir aqui o Michel Araújo só pra mostrar pra vocês na última rodada ele fez aqui foram quatro faltas sofridas uma e quatro finalizações pro gol além de pontuar com desarme então mesmo sem gol e sem assistência ele fez oito pontos e é um cara que a gente adora pra escalar numa liga dobronada dentro do Rio do Pitaco e aí também tem o PP o meia do Flamengo que eu vejo que cara é um jogo muito bom pra ele contra o Botafogo é um cara que joga mais avançado ajuda também na construção de jogadas e é um cara que pontua com vários scouts vários scouts normalmente a gente vai olhar aqui rapidinho é um cara que pontua com desarme um cara que pontua com falta sofrida é um cara que tá sempre finalizando de fora da área de dentro da área então é um cara que todo instante ele tá pontuando dentro do Fantasy Game e sem gol e sem assistência ele tá sempre fazendo cinco pontos seis pontos quase sete pontos e um cara desse aqui se ele dá uma assistência ou faz um gol o cara estoura na pontuação é fácil mais de dez pontos toda rodada então o PP do Flamengo eu vejo que é uma boa opção pra uma liga dobronada pra essa rodada e tem também outro como a Pei aqui que é o Gabriel Teixeira mas aí pelo que eu vi deixa eu ver aqui aqui o Gabriel Teixeira ele continua como meia no Rei do Pitaco alguém tinha comunicado pra mim que ele tinha virado atacante mas não continua como meia o Gabriel Teixeira também é uma boa opção também pra uma dobronada ah, olha só mas na rodada passada ele não foi bem não foi bem mas é um cara que o cara chuta 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 toda hora pro gol é o cara que mais finaliza pra gol do Fluminense dentro do Campeonato Carioca um cara que cria muita oportunidade de gol dá muito passo pra finalização um cara que cria muita jogada pro Fluminense então um cara que se destaca muito bem aqui contra o Bangu ele fez 2.6 mas ele é um cartão amarelo mas é um cara que cara, tá todo instante pontuando aqui você vê contra o Boa Vista ele fez 5.4 na rodada seguinte contra o Flamengo ele fez 5.8 contra o Flamengo sem gol sem assistência o cara que pontuou com falta de sua filha com interceptação com desarme ele não finalizou mas é um cara que finaliza muito pra gol o Gabriel Teixeira é uma boa opção pra uma dobronada você que tá com uma dúvida do jogador pra escalar é um jogador interessante também pra essa rodada e aí vamos pra atacantes ah, nem escalei aqui uma prévia de um time de dobronada é... eu vou jogar o Gabriel Peck um adversário um jogo muito favorável pra ele cadê aqui Gabriel Peck cadê cadê meu Gabriel Peck cadê eu escalei ele não, não escalei acho que ele sumiu aqui vamos lá colocar aqui o Gabriel Peck Andrei Dovasco Marquinhos Gabriel Bruno Gomes ele deve ter virado dúvida de última hora aqui no Reto Pitaco mas não tem problema a gente escalar ele mesmo assim cadê aqui ué tô ficando doidão cadê aqui Macaé todos os jogadores cadê aqui Gabriel Peck que estranho tô ficando cegueta Gabriel Peck do Vasco melhor jogador do Vasco nesse início de temporada o cara que tem participado direto em as principais jogadas de ataque do Vasco da gama vou colocar aqui o Michel Araújo um cara que também tem um jogo bem favorável pra ele bem favorável pra ele Michel Araújo e aí meu terceiro meio aqui eu vou colocar por enquanto vou colocar o PP na minha prévia de time aqui pra uma dobronada e aí ataque ataque tem uns ótimos nomes também mas aí cara varia bastante o Pedro dispensa comentários do Pedro Pedro fez nove finalizações no último jogo nove finalizações é muita coisa é muita coisa pra um atacante ele pontuar com finalização que nem ele pontuou nesse último jogo no campeonato carioca contra o Rezende foram cinco finalizações defendidas e quatro finalizações pra fora além disso ele deu uma assistência e um gol então um cara que no clássico contra o Botafogo não tem porque deixar ele de fora um cara que tem que ser titular do Flamengo não sei porque ele é reserva mas é uma ótima pra essa rodada temos o Ferreirinha do Grêmio cara o Ferreirinha cara pra mim é o principal jogador desse campeonato gaúcho campeonato gaúcho ele tem dez assistências pra finalização é o líder esquisito dentro do campeonato gaúcho é o cara que tá toda hora dando assistência pra um atacante ou pra algum companheiro dele finalizar pra gol e ele é o que tem mais disso dentro do campeonato gaúcho joga pelo lado esquerdo é o lado direito ali do Juventude que tem cedido muito espaço principalmente pra jogadores de velocidade então o Ferreirinha ali ele vai ter um espaço imenso se acontecer aquilo que a gente tá prevendo pra ele poder explorar é um cara de finalização um cara de velocidade de drible de falta sofrida então ele vai ter um jogo bem interessante pro lado dele ali na ponta esquerda ali no lado direito na zaga do Juventude que cede bastante então o Ferreirinha um cara de velocidade de construção de finalização de jogada é um jogo bem favorável pra ele nessa rodada o clássico gaúcho é uma boa opção pra essa rodada e aí cara temos outras boas opções de atacante pra essa rodada pra uma dobronada mas eu confesso que eu tô com um pouquinho de dificuldade pra definir quem vai ser meu terceiro atacante uma dobronada temos o Thales Magno que no um contra um nesse campeonato do Carioca ele tem vindo bem nesse jogo ele vai ter bastante espaço contra o Macaé ele vai ter bastante espaço porque o Macaé o lado direito da defesa do Macaé sai de bastante espaço comete bastante falta então no um contra um acho que o Thales Magno pode se destacar nessa rodada é um rei do pitaco e também temos o Guilherme Azevedo atacante do Grêmio é o segundo atacante que mais finaliza pra gol só perde segundo atacante que mais dá assistência pra gol no Campeonato Gaúcho só perde pro Ferreirinha então é uma boa opção já tem gol no Campeonato Gaúcho e aí também tem o Vitinho atacante do Flamengo também é uma boa opção pra essa rodada mas aí tem um clássico acho que é um clássico dele um pouquinho mais complicado pra essa rodada eu vou colocar aqui na minha prévia de time o Thales Magno atacante do Vasco da Gama ele atua pelo lado esquerdo e o Gabriel Pac que é que deve cair mais ali pelo lado direito então dois jogadores de lado de campo que eu vejo que devem se destacar nessa rodada e o técnico aqui na minha prévia de time eu vou colocar o Rogério Senna aqui uma prévia de um time pra uma sala dobro ou nada dentro do Rei do Pitaco deixa eu só salvar aqui dobro live minha prévia de time aqui pra uma dobro ou nada aqui se você quiser copiar ou então até ver aqui boas opções pra essa rodada além daquelas que a gente falou na live tá aqui uma prévia de um time de dobro ou nada pro Rei do Pitaco agora vamos lá pra dicas agora dicas pra uma sala grande dentro do Rei do Pitaco hein vamos lá deixa eu só colocar aqui deixa eu pegar minha colinha aqui vamos lá então cara além das dicas que eu dei aqui pra dobronada temos também outras boas opções de goleiro pra essa rodada temos o Cássio do Corinthians acho que é uma boa opção pra uma liga grande uma liga grande aliás se você quiser fechar as agas pra fechar nessa rodada aqui pra ligas grandes tá vamos lá acho que a zaga do Fluminense contra o Boa Vista o Boa Vista é uma das equipes que menos finaliza pra gol do Campeonato Carioca deixa eu ver aqui eu acho que a zaga do Vasco pode ser um diferencial interessante contra o Macaé Macaé só tem um gol marcado e foi um gol de pênalti no Campeonato Carioca acho que pode ser uma boa opção outra zaga pra fechar numa liga grande pode ser a zaga do Grêmio a zaga do Grêmio tem jogado bem apesar de não ter tantos SGs mas pode ser uma zaga interessante e cara Corinthians e Mirasol é difícil acho que pode ser um jogo de 1x1 nessa rodada difícil a gente apontar um SG dessas duas equipes mas goleiro aqui eu vejo o Cássio o Cássio do Corinthians pode ser uma boa até porque o Mirasol é a segunda equipe que mais finaliza pra gol no Campeonato Carioca pode ser uma boa opção sim pra essa rodada temos o Douglas do Botafogo que deve ser um goleiro que vai ser bastante exigido no clássico contra o Flamengo eu vejo que pode ser uma boa opção pra essa rodada Douglas goleiro do Botafogo e aí muita gente também perguntando nas redes sociais do Muralha eu tenho um pé atrás com o Muralha porque o Corinthians está sem o Matheus Vital que é o cara que tem mais finalizado pra gol no time do Corinthians então se o Muralha perde o SG acho que vai ser muito difícil ele pontuar com defesa simples nessa rodada do Campeonato Estaduais então eu tenho um pouquinho de pé atrás ali contra o Muralha nessa rodada mas acho que pra tiro curto grande pra essa rodada goleiros que podem surpreender acho que é o Cássio do Corinthians e o Douglas do Botafogo acho que são os dois principais nomes ali pensando em defesa simples dentro do Rei do Pitaco nesse caso aqui como eu vou montar uma prévia de time eu vou colocar aqui o Douglas Borges goleiro do Botafogo pensando ali sempre em defesa simples zagueiros cara zagueiros aqui tem dois nomes interessantes pra quem quer diferenciar um zagueiro numa sala grande pode ser o Rodrigues zagueiro do Grêmio pode ser uma boa principalmente em jogadas de bola parada eu acho que ele pode se destacar nessa rodada e temos também o Del Pereira Del Pereira do Flamengo também na bola parada pode ser um bom diferencial e que tem pontuado bem com desarme tem pontuado bem com finalização nesse time do Flamengo eu acho que ele pode surpreender nessa rodada esses dois zagueiros e aí pra fechar uma zaga eu vou colocar aqui minha prévia de time eu vou colocar aqui na minha prévia de time eu vou colocar o Corinthians pode ser uma boa mas eu não confio tanto assim no SG do Corinthians até porque o Corinthians o Corinthians e o Mirasol mal se prepararam pra esse jogo mal se prepararam se não me engano acho que foi o Mirasol acho que foi o Mirasol foi meio que pego de surpresa nesse jogo lá em volta redonda quando esse Mirasol vai ser lá o Mirasol foi pego de surpresa ele mal se preparou pra esse duelo no Campeonato Paulista então jogo meio maluco meio maluco então deixa eu ver aqui uma prévia de time vou fechar aqui uma liga grande acho que vale a pena aqui por exemplo colocar os laterais aqui colocar um lateral do Flamengo o Matheusinho e vou colocar o Vangerson principalmente eu pensando ai caramba tô falando errado colocando aqui os laterais mas zagueiros deixa eu colocar aqui tô viajando gente desculpa zagueiro vou colocar aqui zagueiros vou colocar aqui dupla de zaga aí eu vou colocar o Nino o Nino é o Nino não vou colocar o Gil e o Jameson são dois zagueiros que estão desempenhados bem principalmente com desarmes acho que pode ser uma boa pra essa rodada e laterais gente laterais temos bons nomes aqui pra essa rodada temos o Matheusinho que eu comentei pra essa rodada é uma boa Rodinei também pode ser uma bem interessante pra uma liga grande temos o Vanderson do Grêmio ele que empata aí com o Rodinei em questão de escaltos ofensivos então com assistência pra finalização e assistência pra gol ambos estão empatados seis assistências no total temos o Bruno Cortes que acho que pode ser interessante pra essa rodada você quer fugir um pouco do Flamengo e colocar um lateral que tem um potencial ali pra pontuar também com outros escaltos pode ser também o Bruno Cortes é o segundo jogador com mais desarmes no campeonato gaúcho e o Juventude ele ataca muito pelo lado direito ele como um cara mais defensivo eu acho que ele pode pontuar bem com o desarmes porque ele vai cair muito no um contra um contra os pontas ali do Juventude então pode ser interessante temos o René do Flamengo pensando mais ali em escaltos defensivos ele quando no campeonato brasileiro na temporada passada ele tinha uma média de dois desarmes por jogo e temos também o Daniel Borges do Mirassol você quer diferenciar um pouco é um lateral que no campeonato paulista já tem um gol já tem assistência pontua bem com finalização pra gol e também com desarme então pode ser um lateral ali interessante pra você poder diferenciar dentro de uma sala grande do campeonato aqui dentro do Rio do Pitaco nessa minha prévia vou colocar aqui por exemplo o Matheusinho e vou colocar o Daniel Borges ali pra tentar dar uma diferenciada lembrando que isso aqui é uma prévia de um time aqui não é um time fechado o time fechado a gente posta lá no nosso grupo do Telegram você que não está no grupo é só clicar no link aqui na descrição do vídeo aqui é só uma prévia aqui mostrando as principais opções pra essa rodada tirando os meias que a gente já comentou numa dobronada que também podem ser utilizados aqui numa liga grande como por exemplo o Gabriel Peck como o Michel Araújo temos também outros bons meias também pra essa rodada eu destaco três nomes aqui pra falar a verdade primeiro é o Ganso o meia do Fluminense que tem se jogado bem jogou bem na última rodada fez gol já deu quatro passos pras finalizações em três jogos disputados tem cinco finalizações tem pontuado também com falta sofrida então pega um duelo ali que eu vejo que é favorável pra ele tem chance de pontuar bem também nessa rodada quem sabe aí fazer dois jogos seguidos pontuando bem no Rio do Pitaco com o Ganso pode ser uma boa outro pra diferenciar aqui um meia do Mirassol o Cássio Gabriel que tem jogado muito bem tem se destacado pra mim é um dos principais jogadores do Mirassol dentro do Campeonato Paulista destaca muito com desarmes com finalização é um cara que protege bem a defesa com desarmes chega ao ataque também com finalização pode ser uma boa e também o Tassiano meia do Grêmio um cara que tem se destacado pessoalmente em jogadas de infiltração na área do time adversário ele pode ser um cara interessante ali pra você poder diferenciar do seu time além também do Edenilson que eu vejo que é uma boa opção também pra essa rodada um cara de infiltração um cara que tá toda rodada pontuando bem com finalização pode ser uma boa também pra essa rodada na minha prévia de time aqui eu vou colocar aqui na minha prévia de time o Gabriel Peck eu vou colocar aqui o Ganso cadê aqui o Ganso e aí aqui na minha prévia vou colocar o Edenilson aqui como boas opções pra destacar as boas opções de meia pra essa rodada e aí a gente vai pro ataque além do Pedro dispensa comentários o Pedro atacante do Flamengo temos outros bons nomes pra gente poder escalar além do Ferreira que eu falei bastante principalmente uma dobronada que é uma boa opção falei do Tales Magno falei do Vitinho também que pode ser uma boa pra desafogar ali o time do Flamengo vai atacar pelos dois lados com o Michael e com o Vitinho o Vitinho pode ser bastante acionado novamente nessa rodada fazendo aquela dupla que eu comentei na última live junto com vocês aqui aquela dupla do lado direito o Mateuzinho e o Vitinho pode dar bom combinaram aí pra um gol e uma assistência os dois pode ser uma boa pra essa rodada temos o Guilherme Azevedo atacante do Grêmio que você quer diferenciar um pouco o atacante do Grêmio pode ser uma boa também é um cara de velocidade de drible chega muito na linha de fundo entra dentro da área do time adversário pode ser uma boa ele tá como dúvida pra essa rodada eu vou colocar ele aqui no meu time já pra garantir ele e aí temos alguns nomes interessantes aqui pra diferenciar um pouco você quer diferenciar tem jogadores interessantes pra essa rodada vou até colocar aqui na dúvida pra falar pra vocês aqui temos o Caio Paulista atacante do Fluminense a gente indicou ele na última rodada ele fez se não me engano 3.4 pontos na última rodada não fez gol mas é um cara que se destacou bastante que se fizesse gol teria feito fácil mais de 10 pontos na última rodada aqui ele pontuou com falta sofrida com desarm mas é um cara interessante é um cara de área que também se movimenta que pode ter um duelo interessante pra ele nessa rodada contra o Boa Vista que tem uma zaga que cede muito espaço abre muito espaço pras equipes adversárias então o Caio Paulista pode ser uma boa pra essa rodada também nesse duelo pra você que é diferenciar o atacante do Fluminense aí tem pontado bem sem gol sem assistência nos últimos jogos e temos também o MT do Vasco que virou dúvida de última hora ele que é meia aqui tá como atacante mas jogou de lateral no campeonato no campeonato carioca na Copa do Brasil também jogou de lateral e jogou bem engraçado que ele jogou muito bem mas ele é um meia de origem um cara muito criativo muito habilidoso até anotei aqui algumas estatísticas dele é o terceiro jogador com mais assistência pra finalização do Vasco ele tá atrás se não me engano do Gabriel Peck e tem mais um jogador agora que eu me esqueci do Vasco ele só perde pra eles nesse quesito jogando como lateral e já tem quatro finalizações no campeonato carioca então um cara bem interessante um cara bem fora da caixa que eu vejo que nesse jogo nessa próxima rodada ele deve jogar como meia a posição de origem dele porque ele é muito criativo e quando o técnico do Vasco colocou ele de meia mais avançado pra poder jogar na classe contra o Botafogo o time melhorou começou a criar muitas oportunidades de gol ele pontuou com uma finalização na trave então um cara bem interessante pra você poder ficar de olho aqui ó ele fez 7.3 pontos é um cara bem interessante nas outras duas rodadas ele jogou fora de posição mas ele se destacou porque jogou bem não comprometeu mas a tendência aqui nesse jogo contra o Macaé ele joga ali mais avançado ali na posição de origem dele mesmo o MT atacante do Vasco vou colocar ele aqui na prévia do meu time é só um rascunho aqui de boas opções pra você poder escalar nessa rodada dentro do Rei do Pitaco beleza então aqui dei algumas dicas não passei um time pronto mas passei algumas indicações pra vocês de boas opções pra essa rodada os ataques favoritos pra essa rodada claro eu vejo que é o Flamengo pelo volume de jogo que ele sempre cria toda jogada o Grêmio também se destaca bastante nesse quesito então eu acho que o Flamengo e Grêmio são boas opções disparadas pra essa rodada ali um pouquinho mais abaixo eu vejo que o Fluminense é uma boa opção o Vasco também empatados e aí junto com o Inter também e um pouco mais abaixo ali que é um jogo um pouco mais difícil eu vejo que a Corinthians e Mirasol tá com cara de um 0x0 com um a 1 então acho que dá um jogo um pouquinho mais difícil pra gente poder olhar até porque essas equipes mal treinaram pra esse jogo dessa próxima rodada do Campeonato Paulista beleza? você que não é inscrito no nosso canal inscreva-se aqui no nosso canal ativa o sininho a gente tá sempre subindo vídeo de dicas notícias de Cartola FC notícias de Rei do Pitaco não fica fica esperto porque nessa próxima semana a gente vai começar a subir vários vídeos de novidades que estão surgindo nos Fantasy Games pensando já no Campeonato Brasileiro você não é inscrito no nosso canal inscreva-se agora siga-nos também nas outras redes sociais o link tá aqui na descrição do vídeo e se esse vídeo te ajudou de alguma maneira também deixa seu comentário aqui é muito importante pra gente comentar pra gente entender se vocês estão gostando desse formato de vídeo ou não beleza? tamo junto galera boa sorte a todos nessa próxima rodada do Rei do Pitaco nos estaduais tamo junto e fique esperto que tem novidades nas próximas semanas pra todos nós no Cartola FC e no Rei do Pitaco fechou? tamo junto forte abraço é nóis tamo junto tchau 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 Obrigado.